Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na paz de Deus E vamos iniciar o vídeo Na verdade eu já fiz esse vídeo Só que eu perdi a introdução Então tenho que fazer de novo Por isso que eu estou aqui largada Estou com meu fone de ouvido aqui Pra editar o vídeo pra vocês Quando eu fui olhar, cadê o vídeo? Mas é isso gente É isso aí que vocês estão vendo no título, né? O vídeo de hoje E não esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar Se inscrever, é muito importante O crescimento do nosso canal E vamos pro vídeo Sem mais enrolações Que eu vou começar a editar agora pra vocês Gente, já estou botando aqui A batedeira Eu acabei de ligar Ficou boa essa arrumação que eu fiz Como vocês já viram aí no vídeo Porque ficou bem aqui pertinho da Deixa eu pegar vocês Da mesa, né? A mesa ficou assim Tá vendo? E é Ficou ótimo, né? Agora eu vou fazer o leite Deixa eu procurar o meu copo Medidor mais salí Porque eu tava bebendo água ninho Pronto gente Já lavei o meu copo O ruim dessa receita Porque eu tô com calor agora E o sorvete Isso vai ficar bom amanhã, né? Mas eu vou fazer o que? Vou mandar comprar um flauzinho Porque eu estou derretendo Acho que na cidade de vocês Chamei Então tá assim, tá não Quentinho? Eu tava deitada Desisti Não levantei Eu não aguento não Só a Kaila A Kaila ainda tá dormindo Calou E ó Tô fazendo o leite Ah, gente Aí eu vou O leite, né? E o sorvete E esse morango aqui Eu vou Cortar ele Todinho Mas eu vou misturar tudo a vocês Vocês vão ver Mas agora que eu vou bater Eu vou aproveitar E já vou Cortar os morangos No leite Ó, gente Aí agora eu vou botar no churinho Vocês já sabem, né? Que tem vídeo aí Mas esse vai ser diferente Porque Eu vou colocar o morango, né? Aí por isso que eu resolvi Regravar pra vocês O cheiro de morango Delicioso Ó, gente Deve fazer assim Cortar ali Até um minuto Vai dar bem Vai ficar bom Vai ficar bom Ó, gente Eu tô Mexendo pra o pó não ficar Deixa eu ligar aqui Esse aqui tá muito escuro Hum, melhorou Não foi Usar inteligência, Carol Aí agora já vai ser Velocidade Abre E se eu falar Temperatura aqui Tem jeito que Mãe, não é Temperatura Mas quase que não é, né? Pronto, gente Agora eu vou Misturar Ó Mostra aqui o morango Já cortei Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui A mágica, né? Hum Será que vai fechar, gente? Ó Esse pedacinho Agora eu vou Com um copo de sorvete Minha gente Eita Loupando Vai ficar O morango Por todo O sorvete, né? Tem que tirar tudo, né? Tem que ser O bom dos potinhos De sorvete É isso, né? Agora eu vou Colocar A tampa E vou colocar No freezer Pra Quando ele tiver No ponto Eu voltar aqui E mostrar Pra vocês Como foi que ficou O resultado final, né? Não resisti Falei pra vocês Que eu ia comprar O Flau Então eu vou comprar E olha o tamanho Desse Flau Minha gente Mas é o Flau Vou mostrar pra vocês Minha gente Olha Mas é uma delícia Olha o tamanho Aí tem Esse é goiaba E tem Amiduim É amiduim Ou é biscoito, né? É biscoito esse Hum O que ele é de goiaba Uma delícia, gente Um e vinte e cinco Um fiozinho Vem daqui Muito top Mas é isso Agora eu vou voltar Amanhã com vocês Pra finalizar o vídeo E mostrar o resultado Gente Boa tarde Hoje é outro dia A tarde do outro dia Vou pegar o sorvete Agora pro resultado final Peguei Pela que eu tô vendo Dá pra vocês verem Que tá Embaixo os morangos Mas vamos lá Vou virar aqui a câmera E mostrar pra vocês Gente, olha aí Fica ótimo, viu? Do dia pro outro Nesse calor Aí agora eu vou Colocar aqui Tô sozinha E eu vou mostrar pra vocês Por conta disso Mas deixa eu Tirar aqui Pra Vocês verem como foi Que ele ficou Olha gente Como ficou lindo E o morango Tá aí dentro Não sei onde Mas eu tirei Aí aqui Vou mudar isso aqui A alguém E vou Tirar outro Pra ver se eu consigo Tirar mais morango Pra vocês verem Olha aí gente Tá vendo isso aqui? É o morango Olha gente Olha aqui o morango Tá vendo? Tá vendo? Tá bem Consistente Fechura mesmo De sorvete Muita gente Não dá pra quem quer O sorvete Olha que lindo Mostra aí Tá bom B? Tá Um gelinho Nessa hora Nesse calor É sempre bom Agora eu vou Provar Gente Muito bom Viu? Muito bom Merminho Moranguinho Kayla Essa Kayla É uma bênção Minha gente A partir de você Ter sensibilidade De um jeito É essa Que dá um choque Mas é isso É isso gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Se inscrever Compartilhar Comentar É muito importante Falar o conhecimento Pro nosso canal Até a próxima E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau